Quer conhecer a história do envase asséptico? Então vamos lá! No início dos anos 50, um sueco chamado Rubenhausen criou um novo tipo de embalagem, cartunada e em forma de tetraedro. Foi aprimorando o protótipo e adicionou polietileno como revestimento plástico do papel cartão. Só faltava pensar num jeito de embalar o alimento em larga escala e de forma segura, para ele não ser contaminado. Então, em 1961, a Tetra Pak, empresa que o Dr. Ruben criou, fez a primeira máquina para envase asséptico de leite livre de bactéria. O consumidor viu que podia comprar comida embalada e que quando abria a caixinha, o alimento estava ali, integralmente e seguro. Assim, a Tetra Pak se expandiu para o mundo todo, inclusive para o nosso Brasil. Hoje, ela tem duas fábricas aqui no país. Uma em Montemor, no interior de São Paulo, e outra em Ponta Grossa, no Paraná. Resumo da história. O envase asséptico é a grande estrela do processamento de alimentos.